Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus, com o amor de Jesus Cristo, o homem de Nazaré E com as bênçãos dele, do querido Santo Antônio de Santana Galvão Que iniciamos mais este momento de fé, de amor, divulgação do amor e devoção ao primeiro santo brasileiro E sempre quando iniciamos, Cláudio Fontana e Padre Armênio É o meu querido Padre Armênio quem inicia Acendendo a vela de Frei Galvão e convidando todo o Brasil devoto Voto todo o Brasil cristão, todo o Brasil católico Para rezar com ele Para rezarmos juntos A oração de São Frei Galvão Então vamos olhar para a imagem Do primeiro santo brasileiro Que viveu sua vida na cidade de São Paulo Que no próximo domingo faz aniversário Então vamos rezar essa oração Pedindo a Frei Galvão Que interceda também por esta cidade Que aniversaria no domingo Para que ela continue acolhendo tantas pessoas do Brasil inteiro Então pela nossa cidade de São Paulo Vamos rezar juntos Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo o que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade E vos digneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém E vamos conhecer a carta de mais um devoto Ou devota de Frei Galvão Que através da novena das pílulas Conseguiu a sua graça também E como disse o Senhor Padre Arbênio Dia 25 Aniversário domingo Aniversário da nossa cidade de São Paulo E o nosso grande arcebispo, querido arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer Sempre diz Deus habita esta cidade de São Paulo Vamos todos nós acreditar nisto Não é Padre Arbênio? Sim, saber que Deus se faz presente nesta cidade Em todos os cantos E esta cartinha que eu vou ler agora É mais uma cartinha De uma das pessoas que acreditou Pediu a novena de Frei Galvão Para o mosteiro da luz As irmãzinhas enviaram a novena As pílulas Essa pessoa alcançou sua graça E aqui estou eu Para ler A carta de Frei Galvão E esta cartinha Padre Arbênio Começa dizendo assim Estou escrevendo estas poucas linhas Para dar o meu testemunho Sobre a cura Do meu neto Gabriel Aos dez meses de vida Ele começou a ter feridas na boca E foi descendo pelo estômago Depois foi saindo no seu peito Na parte exterior do corpo Chegando ao momento Dos médicos ficarem preocupados Com seu estado de dor E sofrimento E os remédios Estavam dando Poucos resultados Ele já não comia mais nada E o que ele conseguia apenas Era ser amamentado pela mãe Mas gritava de dor E chorava dia e noite Sem parar O querido Gabrielzinho Foi quando eu os convidei Minha filha e meu neto Para vir para minha casa Pois estavam os outros filhos Todos ficando doentes E em uma madrugada Eram três e trinta da manhã Ele O Gabriel Começou a ficar Todo largado Com febre altíssima Foi neste momento Que eu peguei ele Do colo da sua mãe E percebi que o menino Estava diminuindo A sua respiração E fui para a sala E me ajoelhei Implorei ao Frei Santo Antônio de Santana Galvão A cura do meu neto Frei Galvão Cura meu neto Frei Galvão Cura Gabrielzinho Implorei com todas as forças Do meu coração Com toda a minha fé E no mesmo instante Ele começou a dormir E a febre foi diminuindo A febre foi diminuindo E em poucos dias Ele estava curado Meu Gabrielzinho Estava curado Para a surpresa De toda a família E surpresa dos médicos Também Por isso Por isso Eu estou aqui Para deixar O meu agradecimento A este grande santo Pelo que tem feito A minha família Junto Anexo Deixo a fotografia Do meu neto Gabriel Que eu chamo de Gabrielzinho Que foi curado Por este milagre Deste santo Frei Galvão Quem escreve Emocionada Escreve E está agradecendo É a sua vozinha Maria Elvete Espiandorello E eu moro aqui Em Jundiaí No bairro de Toca Caxambu O Gabriel Completou Cinco anos No dia 21 de novembro De 2011 Obrigado Santo Antônio De Santana Galvão Pela cura Do meu netinho Gabriel Tem cartas Que não tem nem Comentário Pela Pela emoção Que a gente fica Uma criança De dez meses Com umas feridas Na boca Que depois Passa para o peito Febre alta E o que a avó fez? Pegou E clamou Rezou Com fé Pedindo A Deus E a Frei Galvão Que intercedesse Pela vida Da criança Foi curado E hoje Com onze anos De idade Deve estar Saudável Curado Curado É isso Se a gente Acredita na cura Nós temos que pedir Temos que rezar Temos que ter Essa certeza Na nossa vida Parabéns para a senhora Dona Maria Pela fé E um beijo No Gabrielzinho Que ele possa continuar Alegre E dando essa felicidade Para a família Eu tenho fé Eu tenho fé Acredite Eu tenho fé Eu vou ficar curado Eu tenho fé E a sua fé Sua fé É despertada Não só para você Pedir tua cura Mas também para pedir Das pessoas Que você ama E quer bem Não é Padre Armênio As novenas São feitas Não só para que você Tenha benefício Peça a Deus O milagre A cura Mas também por aqueles Que você ama Como nesse caso A vovó Pedindo Pelo seu netinho Por seu netinho A vovó Pedindo E se a pessoa A gente já disse Isso aqui Se a pessoa As vezes Não tem fé Suficiente Para acreditar Numa graça Ou no milagre Você pode fazer A novena Em nome daquela pessoa Que sendo a vontade De Deus A graça Acontece A pessoa Não precisa Ela mesma Fazer a novena Porque tem pessoas Que não acreditam Mas você Que acredita Que tem fé Pode fazer E vai ser alcançada A graça também Pronto Desperte essa fé Nesta madrugada Diga Junto comigo agora Eu creio Em Jesus Cristo Eu creio Em Frei Galvão Eu vou conseguir Minha graça E só você sabe Qual é a graça Que você precisa Quem sabe agora Você queira sair amanhã E achar O trabalho Que você não tem E você está desempregado Quem sabe Você esteja pedindo Agora Nesse momento Pelo teu pai Por tua mãe doente Por teu filho No hospital Pelo desemprego De tua filha Teu filho homem Na droga Quem sabe Peça Com amor E com carinho Meu querido Padre Armênio O Brasil inteiro Todo santo dia Eu repito Com amor E com carinho Porque eu também Fico esperando O Senhor nos falar O Evangelho do dia O Evangelho desta sexta-feira É de São Marcos E conta a história De Jesus Chamando Os seus apóstolos E como é que Jesus Ele chama Ele chama pelo nome Ele conhece Cada um Que ele chamou E mesmo ele sabendo Que dos doze Três Tinham Um pequeno defeito Um foi o traidor O outro duvidou Que ele tinha Ressuscitado Que é Tomé E o outro Negou ele Três vezes Que foi Pedro Primeiro Papa E mesmo Jesus Sabendo Das suas fraquezas Das suas limitações Daqueles homens Ele chamou A cada um deles Para serem Os primeiros apóstolos E hoje Ele continua Chamando Assim como ele Chamou pelo nome Ele chamou um dia O Cláudio Fontana Também Para fazer A divulgação Do Frei Galvão Quantos cantores Que existem Na face da terra Mas Deus chamou O Cláudio Fontana Chamou o Padre Armênio Para ser padre Na época da canonização Lá do Frei Galvão Eu desde criança Quando minha avó Ia numa igreja Eu sempre falava Para ela Olha me traz Um livrinho Com a vida Do santo de lá Quando que eu pensava Na minha vida Que eu ia participar De uma canonização E do primeiro santo brasileiro Então é Deus Que vai chamando A gente vai percebendo O chamado pessoal A cada um de nós E a gente vai Respondendo sim É isso que você tem Que fazer também Perceba no que Deus Está te chamando Nesse mundo Porque você não está A toa nesse mundo não Você veio para fazer Alguma coisa Segundo Não a tua vontade A vontade de Deus E quando a gente Responde a vontade dele Tudo se realiza Na nossa vida Porque a gente Se sente feliz E realizado Naquilo que faz Verdade para mim E não fique nunca Dizendo assim Ah Eu não mereço Ah Eu não mereço Ah Eu tenho A minha fé Pequenininha Ah Não Não pense nisso Creia sempre Creia Com muita força Acredite Neste homem de Nazaré Que eu canto Olha quantos anos O homem de Nazaré E ele vai fazer Com que você Seja feliz Com que você Consiga alcançar Sua graça E seu milagre E agora Eu peço a você Um segundinho De atenção Para que você Possa ouvir O recadinho dela Da Marília Gabriela Os alimentos São antes de tudo Fontes de energia Tanto que a Organização Mundial De Saúde Nos alerta A maioria Dos problemas De saúde É causada Pela deficiência De nutrientes Mas eu tenho Uma boa notícia Para suprir Essa deficiência Você já pode contar Com os suplementos Vitaminas E minerais Sidney Oliveira Que ajudam A reforçar As defesas Do organismo E a proteger A sua saúde Linha Sidney Oliveira Mais qualidade E energia Para a sua vida E nós estamos Vivendo nessa madrugada Mais um momento De fé Querido padre Armênio Nogueira E eu Cantor E compositor brasileiro Cláudio Fontana Da música O Homem de Nazaré Devoto De Frei Galvão Despertando você Somos duas pessoas Dois seres humanos Ele é padre Eu sou um leigo Mas com muita fé Fé em Frei Galvão Primeiro santo brasileiro Me orgulho Fico agradecido Que Padre Armênio Um dia Me acolheu Lá no Mosteiro da Luz Para que eu pudesse Falar de Frei Galvão Talvez seja eu Um dos poucos São tão poucos mesmo Que tenha Num programa de televisão Tanto tempo já Falando assim Com tanta força De fé Dando testemunho Do seu amor A Jesus Cristo E ao Frei Galvão Nosso primeiro santo brasileiro Bom Fico feliz por isso É uma missão Não é Padre Armênio? Sim É uma missão Como a gente fala Missão oficial A gente fala isso Dada por Deus Hoje com o apoio Do seu signo E da outra forma Com a autorização Das irmãs do Mosteiro da Luz Então É todo um conjunto Não é que a gente Quer fazer da nossa cabeça Mas a gente tem pessoas Que nos ajudam Que nos incentivam E isso nos dá alegria Porque confiam Que a gente possa Levar avante Essa devoção E esse conhecimento Do nosso santo brasileiro E a maior felicidade São as cartas Que chegam do Brasil E aumentam a cada dia Porque agora O Frei Galvão Agora ganhou Esse milagre De ter a outra forma De ter o Círia de Oliveira Como seu devoto Levando aos milhões São 200 milhões De brasileiros Muito A maioria não sabia ainda Do Frei Galvão E nós estamos levando Através do rádio Pela Rádio 9 de Julho E através da televisão Aqui na nossa TV Gazeta Bom Vamos chegando ao final Do programa de hoje Padre Armênio E como toda noite Toda madrugada O Brasil inteiro Aguarda Aguarda o Padre Armênio Nogueira Dar a benção De São Frei Galvão Então vamos pedir A Frei Galvão Nesse dia Que domingo Nós celebramos O aniversário Da cidade Que ele abençoe A nossa cidade De São Paulo Uma cidade Com tantos problemas Com tantas dificuldades Mas como o Cláudio Lembrou Que o senhor Cardeal diz Deus habita nesta cidade E um lugar onde Deus está Tem que ser um lugar De amor De paz De igualdade Para todos Então que Frei Galvão Que viveu Morou Trabalhou nesta cidade Abençoe a cidade De São Paulo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão Que Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vi lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Você tem fé Desperte a sua fé Acredita em Jesus Cristo Peça também ao Frei Galvão Essa intercessão E olha Depois da manhã É dia de São Paulo São Paulo São Paulo é o intercessor Da cidade de São Paulo São Paulo apóstolo É patrono desta cidade Não é Padre Armênio Querido Patrono da nossa cidade E também agora O padroeiro principal Da nossa arquidiocese Então que ele interceda Junto com o Frei Galvão Por esta cidade E os seus habitantes Cada um de nós Viva a outra fama Viva o sininho de Oliveira Que nos deixa levar Frei Galvão São Paulo E essa mensagem De Jesus Cristo A todo o Brasil A gente vai embora Como a gente faz Todo santo dia Padre Armênio Vamos levantar A nossa mão Olhar para a imagem Do Frei Galvão E dizer juntos Abenção Frei Galvão Que estou pedindo Para Jesus Me atender Vou rezar Com muito amor E muita fé Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Jesus Cristo Vai me atender Pela sua Intercessão Intercessão